Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Esse vídeo será dedicado integralmente à mente brilhante de John Nash, um matemático, professor e ganhador do Prêmio Nobel de Economia. Nascido em 13 de junho de 1928 no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, seu pai era engenheiro elétrico e a sua mãe, professora. John cresceu sendo um menino solitário e introvertido, que, sobretudo, demonstrava maior interesse por livros do que por pessoas. Isso porque, possivelmente, a sua educação familiar incentivava a sua curiosidade intelectual, que, de fato, ajudou-lhe mais tarde a obter uma excelente formação acadêmica. Na escola, seus professores não o reconheciam como sendo um prodígio, mas sim como um menino antissocial, uma vez que, aos 12 anos, John preocupava-se mais em realizar experimentos científicos do que em efetivamente brincar com os colegas. No auge dos seus 14 anos, contudo, após ter lido a obra Homens da Matemática, John ficou fascinado por essa matéria, conseguindo comprovar um teorema clássico, chamado de Fermat. Em junho de 1945, ingressou na prestigiosa Universidade de Kennedy Mellon, instituição de ensino que lhe ofereceu uma bolsa de estudos. Iniciou a sua carreira universitária, entretanto, estudando Química, passando, então, a estudar Matemática, convencido por seus professores de que esse campo acadêmico lhe renderia uma carreira mais promissora. John também realizou um curso de Economia Internacional, em que se deparou com teorias acadêmicas que o levaram a formular ideias originais que, posteriormente, tiveram um grande impacto no estudo da economia e renderam-lhe um termo novo. Verdade é que, quando John Nash formou-se em Carnegie, ele havia progredido tanto academicamente que obteve direto um mestrado, decidindo, então, continuar os seus estudos, fazendo doutorado em Matemática. Foi aceito simultaneamente, nada mais, nada menos, que no programa de doutorado de Matemática das conceituadas universidades de Harvard e Princeton. Contudo, optou por estudar em Princeton, onde demonstrou interesse por vários campos de matemática pura, como a topologia, a geometria algébrica, a teoria dos jogos e a lógica. Entretanto, John Nash evitou comparecer às palestras e às aulas, decidindo atender sozinho, sem a ajuda de professores ou até mesmo de livros, para poder desenvolver, assim, as suas próprias teorias e conceitos originais. Neste aspecto, a sua recusão pessoal e acadêmica foi muito bem sucedida, tornando-o um dos mais originais matemáticos da história. No ano de 1950, com apenas 21 anos, escreveu uma tese de doutorado que lhe vendeu 45 anos mais tarde, o aclamado Prêmio Nobel de Economia. Seu trabalho, conhecido como o Equilíbrio de Nash, revolucionou totalmente o estudo da estratégia econômica. Após ter se formado em Princeton, lecionando nesta instituição por um ano, Nash tornou-se professor de matemática da igualmente renomada Universidade de Massachusetts, local em que deu aula por oito anos. Todavia, sua metodologia didática era bastante impopular entre os alunos. Durante essa época, sobretudo, realizou diversos avanços no estudo da matemática, resolvendo um problema clássico, até então sem solução, a geometria diferenciada. Em 1953, Nash teve o seu primeiro filho, John David Stier. Quatro anos depois, casando-se com Alicia, uma aluna de física e que não era mãe do seu filho. No outono de 1958, entretanto, Alicia engravidou, apenas um ano antes de John Nash começar a sofrer de esquizofrenia paranoica. Em razão da sua doença, Nash teve que renunciar ao seu posto de professor, sendo hospitalizado. Mesmo internado, enquanto recuperava-se temporariamente, em breves intervalos, produzia importantes trabalhos matemáticos. Nos anos seguintes, recuperando-se lentamente, conseguiu contornar os seus delírios causados pela esquizofrenia paranoica e voltou a trabalhar, ganhando uma série de prêmios acadêmicos internacionais. Em 1994, devido a sua tese de doutorado, foi agraciado com o mais reconhecido prêmio do mundo, o Nobel. E, ao longo dos anos, a sua tese vem sendo adotada para solucionar os mais variados problemas econômicos e políticos. Infelizmente, em maio de 2015, aos 86 anos de idade, Nash faleceu tragicamente em um acidente de trânsito, em Nova Jersey. Porém, a sua teoria permanece viva até hoje, ensinando-nos que a cooperação sempre será a melhor alternativa para todos. E você, já conhecia a história desse grande gênio? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.celebrantwencer.com.br Muito obrigada e até o próximo vídeo!